Camisa azul do Cruzeirão Camisa azul do Cruzeirão Vai comemorar 100 anos na segunda divisão Eu vesti minha camisa, camisa do azulão Mas tomei tanta cepada logo no Brasileirão Vasco, Grêmio e Palmeira foi quem estendeu a mão Mas era pra empurrar pra segunda divisão Camisa azul do Cruzeirão Camisa azul do Cruzeirão Vai comemorar 100 anos na segunda divisão